Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Ex-juiz Sérgio Moro afirma que não desistiu de concorrer à presidência e que não será candidato a deputado federal. Rússia acusa a Ucrânia de atacar depósito no território russo. O governo ucraniano não confirma participação no ataque. Partido Liberal se torna a maior bancada da Câmara dos Deputados. A janela partidária termina nesta sexta-feira. E ainda a SpaceX lança satélite brasileira. O espaço. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi favorável à manutenção das medidas impostas ao deputado federal Daniel Silveira. Quem atualiza as informações para a gente é a repórter Nathalie Machado. Bom, Nathalie, a novela chegou ao fim ontem, né? Se ia colocar a tornozeleira, se não ia. Deputado, colocou a tornozeleira. Como foi o dia de hoje e o que diz a maioria no STF? Oi, Camila. Oi, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Daniel Silveira colocou a tornozeleira, mas a contra gosto. Ele não quis de jeito nenhum, mas foi lá na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília e acabou colocando, como a gente pôde acompanhar ontem, mas a situação também já está sendo analisada no Supremo e até agora dez ministros votaram no total, sendo que nove acompanharam o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Então, eles entenderam que essa questão de colocar a tornozeleira, o pagamento de multa e também a abertura de inquérito por desobediência é correto. E apenas o ministro Nunes Marques, que votou agora no início da noite, foi contra esse entendimento do relator. Mas ainda tem o ministro André Mendonça, que tem a oportunidade, tem que dar o voto dele até às 11h59 da noite de hoje no plenário virtual. Falta apenas esse entendimento, então, do André Mendonça. Agora, vale a gente ressaltar que a ação penal que analisa atos antidemocráticos do parlamentar do Daniel Silveira vai ser votado, está previsto, para ser julgado no plenário do Supremo no dia 20 desse mês. Agora, o Daniel Silveira, durante essa semana, chegou até a dormir no Congresso Nacional, no gabinete dele, para não passar por essa situação que ele considerou constrangedora de colocar essa tornozeleira. Estava uma movimentação muito intensa aqui na Câmara dos Deputados. Ele chegou a ficar, ir de manhã cedo para o plenário, porque ali a Polícia Federal não poderia entrar e colocar esse instrumento, a tornozeleira, nele. Então, ele chegou a ficar lá por vários momentos, depois de muita negociação, saiu do plenário, acompanhado pela Polícia Legislativa, foi para um outro gabinete, onde se reuniu, inclusive, com o senador Flávio Bolsonaro. A partir daí, foi que os ânimos começaram a se acalmar um pouco e, no dia seguinte, ele seguiu para a Superintendência da Polícia Federal para colocar essa tornozeleira. Camila Gustavo. Obrigado pelas informações, Nathalie. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, chegou hoje, ao 38º dia. Dois helicópteros ucranianos atingiram um depósito de combustível na Rússia. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. As negociações entre Rússia e Ucrânia foram retomadas nesta sexta-feira. Dessa vez, as conversas aconteceram por meio de videoconferência e não presencialmente. Mas um ataque ucraniano a um depósito de combustíveis no território russo pode ser mais um obstáculo aos diálogos. Imagens de câmera de segurança mostram um míssil atingindo o local. Se confirmado, seria o primeiro ataque desse tipo pelas forças ucranianas dentro da Rússia. O porta-voz do Ministério da Defesa ucraniano afirmou que o país não assume a responsabilidade por cada erro ou por cada desastre que acontece no território da Federação Russa. O bombardeio de cidades satélites perto da capital Kiev continuou. Os sons das explosões são ouvidos dia e noite. Um centro cultural ficou completamente destruído. Além de Kiev, Irpin, Rostomel e outros locais ainda são alvos dos russos. As forças armadas da Ucrânia afirmam que as tropas foram vistas recuando da região de Kiev em direção a Belarus. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou que a retirada russa do norte e do centro do país é apenas uma tática militar, isso para ganhar força para novos ataques no sudeste. Os militares russos também continuam tentando bloquear as cidades de Chernyiv e Kharkiv. O exército russo voltou a negar a entrada de ajuda humanitária em Mariupol. A cidade ucraniana, que fica perto da fronteira com a Rússia, é a mais atingida desde o início dos conflitos. A gente vai conversar agora com Gonter Rodzit, que é professor de Relações Internacionais na ESPM. Gonter, boa noite. Professor, bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, queria começar já falando do ministro das Relações Exteriores da Rússia, que hoje visitou a Índia e deu declarações. Ele disse que as negociações avançaram com a Ucrânia neutra e a Índia, aliás, que se absteve ali de condenar a invasão na Assembleia Geral da ONU. Dá para confiar nessa sensação dele? Dá para confiar no que ele está dizendo? Boa noite, Camila, Gustavo, a todos que nos assistem. Bom, a gente já viu tantas indas e vindas nessas negociações e principalmente nos pronunciamentos. Justamente esse jogo de palavras, de declarações, faz parte dessa estratégia, principalmente russo, mas lógico, do lado ocidental, ucraniano também, de tentar passar a sua versão do que está acontecendo e principalmente ganhar tempo, gente. Como a gente já percebeu, não há um interesse direto do governo russo em terminar a guerra nesse momento. Principalmente que, se ele recuasse agora, ele estaria assumindo que foi um erro gigantesco. Isso não passaria por nenhuma liderança russa, muito menos do presidente Vladimir Putin. Então, essas rodadas de negociações são uma forma de tentar passar para o mundo de que está tentando buscar uma saída, mas que, no fundo, não se está buscando. Professor, uma boa noite da minha parte também. Eu queria retomar justamente esse assunto que a gente trouxe na reportagem, que antecedeu a sua participação. Sobre esse possível ataque da Ucrânia, eu trato como possível porque até a Ucrânia fica escondendo o jogo, dizendo, olha, a gente não sabe de todas as ações, pode ser que sim, pode ser que não. O que representa esse ataque? Porque a gente via a Ucrânia na defensiva. Agora, é um ataque em território russo, ou seja, como que isso altera a escala da guerra, se é que altera? Bom, Gustavo, você está colocando muito bem, a gente não sabe direito. Por quê? Existem duas possibilidades. Alguns vídeos que mostram esse ataque mostram dois helicópteros Mi-24 ou Mi-35, que são helicópteros russos, de variantes diferentes, mas que os ucranianos também têm. Então, como foi um ataque noturno, em que não dá para verificar direito as insígnias, nada, desses helicópteros, não sei, dá para afirmar se eram russos ou ucranianos, pode ser um dos dois. Pode ser tanto um ataque russo forjado para justamente manter esse discurso do governo russo de que a Ucrânia é liderada por nazistas, é uma ameaça e que, portanto, precisa o apoio da população para essa guerra, como pode ser também um ataque ucraniano que está tentando levar essa guerra para solo russo para tentar impactar a opinião pública russa. Então, acho que é um desses ataques em pleno combate, que não saberemos direito quem foi por muito tempo, como já ocorreu em vários outros conflitos. Bom, ontem o Gustavo falou aqui no Jornal da Record News sobre a visita da presidente do Parlamento da União Europeia, pois bem, ela foi hoje e me pareceu um apoio político importante nesse momento, do conflito entre Ucrânia e Rússia. Sem dúvida alguma, é uma visita política muito importante, é o apoio do bloco europeu à Ucrânia, deixar explícito, porque aqui é uma zona de combate, portanto, uma liderança europeia que está disposta a correr riscos para mostrar esse apoio, mas, ao mesmo tempo, o Ocidente, a Europa, junto com os Estados Unidos, ou seja, a OTAN, estão numa situação muito complicada, porque eles também não podem querer que a Ucrânia vença essa guerra de uma forma muito rápida, ou de uma forma muito fragorosa, fazendo com que os russos tenham que recuar, sair rapidamente da Ucrânia, porque isso poderia levar a Rússia a uma escalada militar. Então, esse é um grande problema para o Ocidente. Não pode deixar ganhar a Ucrânia, assim como não pode deixar a Rússia ganhar, e, mesmo assim, tem que se começar a pensar numa efetiva negociação de paz, e que o Ocidente não pode simplesmente ignorar a Ucrânia, não pode tentar fazer uma negociação direta. Mas uma negociação direta agora com o presidente Vladimir Putin é praticamente impossível. Por isso mesmo, infelizmente, as perspectivas desse conflito cessarem rapidamente não são boas, não. Professor, pegando esse ponto de vista negativo sobre a negociação, hoje a gente teve uma troca de farpas para ser educado entre chineses e União Europeia. Acusações de ambos os lados, pressão da União Europeia com resposta da China. Como que você analisa essa situação, que é, mais uma vez, Ocidente contra Oriente, querendo impor à China o que ela deve ou não fazer, não? Sem dúvida alguma, o governo chinês tem um papel importantíssimo nesse conflito, que é a tábua de salvação da Rússia, do presidente Vladimir Putin. Então, se a China mantiver todo esse apoio, principalmente apoio econômico, possivelmente apoio militar, não que a China vai intervir, mas fornecer equipamento militar, que tudo indica, os russos estão com certa falta de alguns equipamentos e que, portanto, a China poderia completar essa lacuna, assim como a ajuda econômica para manter a economia russa sobrevivendo ao mínimo possível, então é mais do que, entre aspas, natural que o Ocidente pressione a China. Só que a China está também numa situação muito complicada. Ela não pode deixar esse aliado mais próximo, não esqueçamos que, um pouquinho antes do início das Olimpíadas de inverno, Vladimir Putin esteve em Pequim, os dois líderes lançaram um comunicado, dizendo que são parceiros para tudo, e agora a China não pode abandonar, não pode voltar atrás, porque ninguém mais confiaria na China. Assim como não é do interesse chinês que acha que a Rússia realmente tenha que ceder e que possa levar a uma mudança na liderança russa. Então, a China não quer sofrer um embargo econômico, a Rússia está sofrendo, já que ela depende da Europa e dos Estados Unidos para a exportação de seus produtos, são os dois maiores mercados chineses, mas também não quer perder o seu parceiro estratégico, que é a Rússia. Portanto, Pequim está numa situação bem complicada. Bom, Hunter, a gente falava das sanções no começo, que os efeitos seriam sentidos ao longo do tempo, no médio prazo. Eu não sei se nesse tempo de guerra os efeitos já são sentidos por Pequim, como você está dizendo, que tenta negociar de uma forma mais próxima com a China, e mesmo nessa visita à Índia hoje, a questão econômica foi debatida. Uma maneira de tentar vender produtos e receber em rublos, porque, como o Banco Central tinha bloqueado alguns bens, o Banco Central Europeu tinha bloqueado os bens da Rússia, e muitos países não estão fazendo negócios com a Rússia, falta a moeda efetivamente dentro do país. Então, a gente já tem uma situação onde esses efeitos já estão sendo sentidos de uma forma mais intensas? Bom, até onde eu li, você teve, nesses últimos dias, na verdade, um aumento do apoio a essa guerra. Até porque aqueles contrários ou estão se silenciando, com medo muito grande da repressão, ou já fugiram, saíram da Rússia. Então, na população russa, nesse primeiro momento, um bombardeio tão grande da publicidade do governo russo, de que o Ocidente que provocou tudo isso, o processo de desnacificação. Então, há nesse momento, sim, um aumento do apoio em relação ao governo Putin, uma pesquisa que a gente também não tem certeza, porque não há medições ocidentais fora, em território russo. Mas tudo indica que, pela tradição, isso iria acontecer num primeiro momento. Agora, a gente, quando fala médio prazo, a gente está falando de alguns meses, quando, efetivamente, a inflação, em vários meses seguidos, a falta de mercadorias que tendem a crescer, quando os estoques começarem a acabar, é que a gente vai ter que esperar pra ver. Então, realmente, esse efeito econômico não é tão rápido. E aí está o jogo dos dois lados. Por que dos dois lados? Porque também o presidente russo, assim como o chinês, estão apostando que o alto custo da energia e a inflação, principalmente na Europa, possa levar a uma diminuição do apoio a esse conflito aqui no Ocidente. Então, é meio que qual das duas sociedades vai piscar primeiro e recuar no apoio aos seus governos. Então, o tempo vai dizer. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer conversar com o senhor, infelizmente, pra falar da guerra, mas enfim. Até uma próxima. É que agradeço o convite. Boa noite a todos. Bom fim de semana. A janela partidária termina hoje. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Aliás, o período permite que deputados troquem de partido pra disputar as eleições sem perder o mandato. Nida na reforma eleitoral de 2015, a chamada janela partidária deste ano teve início no dia 3 de março. Com o fim do intervalo de 30 dias, se um deputado ou vereador mudar de legenda, pode perder o mandato, que segundo a Justiça Eleitoral, pertence ao partido e não ao parlamentar. Desde a abertura da janela partidária até o momento, 105 deputados trocaram de legenda. Mas novas mudanças ainda podem ser notificadas ao Tribunal Superior Eleitoral. O PL, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou para concorrer às eleições presidenciais, foi o que mais ganhou parlamentares neste intervalo. Mais de 20 deputados migraram para a legenda. Com isso, o Partido Liberal tornou-se a maior bancada na Câmara, com 69 assentos na casa. Uma parcela significativa dos políticos que entraram para a sigla veio do União Brasil, partido formado pela fusão entre o DEM e o PSL. De 81 deputados antes da janela partidária, o União ficou com 52. Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis e Carla Zambelli estão entre os que deixaram o partido. Em segundo lugar, em número de cadeiras na Câmara, está o PT, com 53 deputados até agora. PP, Republicanos e PSD também expandiram e ficaram entre os partidos com as maiores bancadas este ano, com 49, 44 e 41 parlamentares, respectivamente. As somas podem mudar até o término desta sexta-feira. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Vamos chamar o Heróto Barbeiro para falar sobre esse assunto. Heróto, uma boa noite. Enquanto alguns aumentaram a bancada, outros perderam, ficaram na mesma, conta para a gente. Pois é, então, a janela vai até as 11 horas e 59 minutos de hoje. Então, se vocês quiserem mudar de partido, quer dizer, políticos, né? Vai até as 11 horas e 59 minutos. Mas aí está a nossa reportagem, que resumiu de uma forma bastante importante, didática, para a gente poder entender. Mas uma pergunta que não quer calar. Será que os parlamentares perguntaram para seus eleitores se eles podem ou não mudar de partido? Porque ele é o seguinte, o cidadão se apresentou para ser votado para um determinado partido político. Aí ele pega e muda de partido. E o eleitor não é consultado. Então, o eleitor não apita coisa nenhuma. Ou seja, além dos partidos não significarem nada, porque as legendas dos partidos não se distinguem uma da outra, aí tem o fato, então, dos eleitores não serem consultados. A gente teria uma forma de melhorar isso, mas, infelizmente, ela ainda não existe, pode existir no futuro, que é a adoção do chamado voto distrital que eu tenho falado aqui. Numa situação de existisse o voto distrital, o deputado, antes de mudar de partido, ele iria no seu distrito, onde ele conhece todo mundo, o pessoal sabe quem ele é, e perguntaria o que é que vocês acham de mudar do partido A para o partido B. E aí, então, o pessoal poderia dizer sim ou não, e ele poderia mudar ou não. Mas como não existe voto distrital, ou seja, você pode pegar voto numa área muito grande, então, consequentemente, ele não tem que dar satisfação nenhuma para ninguém. Ele já não dá satisfação. E muito menos para mudar partido. Por exemplo, o cidadão que é candidato a deputado federal por um estado da Federação Brasileira, ele arrecada a voto no estado inteiro. Não é num distrito, não é num bairro, não é numa cidade. É no estado inteiro. Deputado do estadual, é exatamente a mesma coisa. Então, com isso, ele pega um pouquinho de voto aqui, outro pouquinho de voto ali, outro lá, 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 soma tudo e ele é eleito. E como ele pegou um pedacinho de voto em cada lugar, ele não tem satisfação para dar para ninguém. E ninguém, estão espalhados, os eleitores, para deputado estadual e para deputado federal, ele não tem que dar satisfações. Então, ele pode mudar. Agora, o detalhe interessante é o seguinte, nós estamos com 33 partidos políticos. 33. Tem mais uns 70, mais ou menos 70 partidos mais que estão querendo se registrar. Ora, nós vamos bater o recorde mundial de partidos políticos. E a gente percebe o seguinte, que provavelmente, essa grande quantidade de partidos, elas não são movidas por política e nem por ideologia. Provavelmente, mas isso é provável apenas, elas são atraídas pelo fundo eleitoral e pelo fundo partidário, que são bem gordinhos e vão ser utilizados na eleição desse ano. É isso que está acontecendo, por isso o pessoal muda. Agora, nós temos uma chance enorme de mudar isso. Quanto? Na próxima eleição que vai ter agora. Da gente perguntar para o cidadão, quando ele vier pedir voto a gente, da gente perguntar, escuta, quanto é que o seu partido recebeu desse bolão aí para poder fazer campanha? É uma pergunta, perguntaram ou fez. E aí você vota ou não, porque daí para frente é por sua conta. Sabe outro detalhe interessante dessas eleições e dessa troca partidária? Também a troca de domicílio eleitoral. É algo interessante que você, eleitor, deve ficar atento. Porque o que tem de gente que fez uma história num Estado determinado, de repente muda de Estado para concorrer às eleições, ou como deputado, ou como senador, ou como governador. É algo interessante. E você, eleitor, deve ficar atento a isso. O que alguém que deixou um Estado, vamos supor aqui, do Ceará, e foi para o Rio de Janeiro, sabe do seu Estado para poder se candidatar e querer ser governador, deputado federal? É algo interessante que é preciso ser analisado também, Heraldo. Achei interessante essa mudança de domicílio eleitoral à torta e à direita. Muito bem lembrado. Só tem um detalhe. Isso não é novo. Em 1945, o ditador Vargas foi eleito senador por dois estados da Federação Brasileira e deputado federal por quatro estados. É mole ou não? Ele nem assumiu a cadeira. Ele tinha que escolher. Ele foi eleito senador por São Paulo. Se não me engano, foi para o São Paulo e para o Paraná ao mesmo tempo. Aí ele podia se escolher se ele ficava com São Paulo ou para o Paraná. Também deputado federal em quatro estados. Então você vê que essa tradição de mudar de Estado, de mudar o seu domicílio eleitoral, vem lá de trás. Hoje isso não pode mais. Você não pode ser candidato por mais de um Estado. Mas estou dando um exemplo. do Vargas, que foi derrubado em 45 por fim da ditadura, se candidatou e foi eleito senador por dois... Eu acho que tem muita gente babando. Nossa, quanto voto tinha esse cara. Eu aqui fazendo essa força para me eleger. Mas isso... A gente não pode esquecer a herança da história política do nosso país. Sem dúvida. Quando a gente olha para a história, você entende muito do que tem e o que acontece hoje. Só parece que vai mudando a década, mas os vícios, quando a gente olha politicamente para o país, são exatamente os mesmos. Heródoto, você volta daqui a pouquinho, então. A gente fala já já. Até já, obrigado. Até já, Heródoto. Você comentou essa questão justamente do entender o passado. Estudar o passado para entender o presente e não repetir os erros no futuro. Infelizmente, a terceira parte, que é não repetir os erros do futuro, o brasileiro tem e não aprender. Nós, como um todo, repetimos, seguidos os erros. E lembrando o seguinte, janela partidária, o Heródoto estava dizendo, você vota no partido e no candidato, mas você elege o seu candidato, mas é o partido que tem o mandato daquele candidato. Então, por isso que tem esse período para que os parlamentares, eles mudem de partido sem que eles percam o mandato. Então, essa é a janela partidária. Então, está acabando esse prazo e para analisar o dia da política, a gente conversa mais sobre isso com o Leonardo Paz, Neves, cientista político e professor na FGV. Boa noite, professor. Bem-vindo aqui. Obrigada pela presença. A gente sabe que em política tudo muda, né? A gente estava falando sobre a janela partidária, é importante a gente falar porque normalmente a gente dá muita atenção para a eleição de presidente, governador, mas é essencial a gente falar da eleição dos nossos parlamentares, né? O Congresso Nacional. Queria que você ressaltasse a importância e fizesse um balanço também de como o Congresso sai nesse troca-troca dos deputados neste momento. Bom, antes de tudo, boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Sim, eu acho que o seu ponto é fundamental e as pessoas realmente tendem a esquecer isso, especialmente no Brasil. a gente tem um... O Congresso é a casa do povo. De fato, é onde nós somos mais bem representados teoricamente, é de fato no Congresso. É lá que os elementos fundamentais das nossas preferências são manifestadas. O deputado, ele mais ou menos incorpora muito mais o que a gente pensa do que o presidente ou governador que ele está olhando para um grupo muito maior. E, inclusive, tem um dado interessante, sempre tem pesquisa pós-eleição que mostra como as pessoas muitas vezes esquecem do deputado, do vereador, enfim, que vota, o que é muito ruim. que você não consegue nem depois cobrar dele. Respondendo a sua pergunta diretamente, esses momentos finais, essas últimas semanas agora do final da jornada partidária, consolidaram claramente uma movimentação no campo da centro-direita, especialmente em torno do presidente Bolsonaro. Ele conseguiu, de fato, criar uma certa movimentação onde os seus principais partidos de suporte, o PL, o seu próprio partido, o seu atual próprio partido, o PP e o Republicanos, foram os que mais ganharam, enfim, congressistas, de maneira geral, mais ganharam novos políticos engrossando suas fileiras. O PL, ele passa a ser, nesse momento, o maior partido da Câmara em função dessa janela. Então, talvez, se há um vitorioso nessa movimentação toda de final de janela eleitoral, foi o presidente conseguindo alocar mais ou menos os seus partidários, os políticos que os apoiam nos partidos que compõem a sua principal base de apoio. Professor, boa noite da minha parte também. Você falou do PL, em compensação, União Brasil, que se tornou um gigante, foi um dos partidos que mais perdeu parlamentares nessa corrida e agora tem uma clara desavença ali que já se imaginava quando se juntou DEM com o partido do Bivá, se imaginava, olha, vai dar confusão por aí. E deu, e agora deu incluindo o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro. Como você analisa esse momento turbulento dentro do União Brasil? Bom, já estava precificado como os economistas falam que o União Brasil ia perder parlamentares de maneira geral. A gente já sabia disso porque o grosso do PSL veio na onda do presidente Bolsonaro em 2018. Então, são pessoas que foram vinculadas a ele para o PSL, da mesma maneira que estão seguindo ele para o PL e foram para o PSL naquela época. Então, o PSL já sabia que ele ia sangrar bastante gente, me parece que foi bastante, ele perdeu basicamente metade do seu, quase metade do seu tamanho, então, enfim, foi um impacto muito forte no partido, mas, a gente sabe, já estava mais ou menos previsto isso. Agora, no que está acontecendo hoje na União Brasil, sem dúvida, você vai ter um momento muito complicado onde o Bivar consegue, levando todo o caixa que ele conseguiu levar em função do número inicial de parlamentares que ele tinha, uma posição privilegiada no partido, e agora a bancada do DEM certamente estava criando algum tipo de problema em função disso, e esse problema se manifesta nessa saída do ex-juiz, ex-ministro, ex-presidenciável Sérgio Moro, porque o DEM não via com muito bons olhos, quando isso foi uma negociação mais do lado do Bivar, presidente do partido, e, consequência, do PSL, que via com melhor olhos o Moro. Se eu for mais profundamente na sua pergunta, no final dela, na minha opinião, a ida do então ex-presidenciável Sérgio Moro do Podemos para o União Brasil, o que tem de conturbada mostra um pouco da inabilidade que ele teve de conduzir a esse processo. Ele fica menos de seis meses no Podemos, ele sai do Podemos basicamente sem avisar nada a ninguém, o Álvaro Dias, que é o grande patrocinador, quem comprou basicamente o passe dele trouxe ele para a candidatura, brigou pela candidatura dele enquanto você tinha parlamentares do Podemos que estavam preocupados com o tamanho do volume de recursos que iriam para a candidatura presidencial do Moro, o que drenaria recursos para a chegada geral para o parlamento. Álvaro Dias banca isso muito fortemente e Moro, de uma hora para outra, sai do partido no finalzinho da janela, indo para o União Brasil para uma perspectiva de ir para um cargo menor, nem para o Senado seria para deputado federal. e isso durou um dia porque parece que já hoje de manhã ele já fala que não abandonaria na realidade a pretensão de presidente, ele chegaria no União Brasil e tentaria construir lá dentro a sua candidatura e ele agora no final da noite já levou uma certa enquadrada do partido dizendo que vão desfiliar ele se ele quiser algum projeto nacional do ponto de vista do executivo. Se ele for para lá ele está no projeto de São Paulo que seria Senado ou deputado federal ou deputado estadual. já tem agora rumores inclusive na mídia que o DEM o pessoal do DEM já está pensando inclusive querendo desfiliar ele o ACM Neto pensando inclusive desfiliar ele impugnar a filiação dele em função dessa movimentação que ele está fazendo no primeiro dia já de partido acho que o Moro já conseguiu criar confusão dentro da União Brasil também. Bom, a gente vê então uma desunião na União Brasil e a gente vê também uma situação muito conturbada no PSDB Bruno Araújo hoje também falou que ele não chancelou nada na verdade porque muita gente dentro do PSDB ficou irritada com a atitude de João Dória de usar estrategicamente o partido para conseguir ali o apoio público à candidatura à presidência dele e é isso vai acontecer também o que a gente está vendo essa movimentação dentro do União Brasil como fica então o PSDB em relação a Dória a Leite que agora também ganhou uma abertura dentro do partido para correr atrás de apoio? O PSDB é um partido que historicamente é dividido ele sempre teve dificuldade de compor todas as suas alas atrás de um determinado candidato a gente se acostumou a ver na realidade a grande briga entre o grupo de Minas e o grupo de São Paulo e nesse momento a gente teve uma situação muito complicada porque o Dória me parece da mesma maneira que o Moro adotou uma estratégia um pouco desastrada ele tentou basicamente simular uma saída esperando se tudo que ele disse foi verdade ontem simulando uma saída esperando que ele fosse ter vários vários deputados vários partidários do PSDB tentando pedindo pelo amor de Deus para ele não ir que ele era de fato o candidato isso não acontece na realidade acontece ao contrário ele ganha mais afeto as pessoas estão mais incomodadas com ele estão preocupadas com o particularismo com que ele adota as suas atitudes com o individualismo das suas atitudes e o que ele vai conseguir no final das contas é uma carta do Bruno Araújo presidente do partido confirmando o que ele já tinha que ele basicamente é o candidato porque ele no final das contas ganhou as prévias ele achava que ele sairia muito mais fortalecido num unisono partido a pedir para ele ficar não foi o que aconteceu ele sai com o que ele já tinha que é a confirmação que ele vai ser o presidenciável do partido em função das prévias agora ele fortalece na realidade os críticos dele que mostram que o Dória é uma pessoa que de certa maneira aparentemente é errático é mais individualista enfim está preocupado mais com o seu projeto e não com o projeto do partido de forma nacional aborrendo o Bruno Araújo de basicamente tentar mandar aquela carta para ele para garantir a candidatura dele era meio que tentar salvar um pouquinho se é que dava a situação de São Paulo que aí ele tiraria o Dória do Palácio Bandeirante e deixaria a coisa correr como estava se esperando que fosse ocorrer com a candidatura do vice e agora governador de São Paulo a eleição professor de novo eu não sei só para terminar eu não tenho clareza se do Fernando as contas o Dória vai conseguir ou não se mantém e parece que sim nesse momento mas acho que está em aberto ainda a situação do Dória professor a gente está com o tempo acabando mas eu queria fazer uma última pergunta porque a gente falou justamente do campo alinhado à direita aliado ao presidente Jair Bolsonaro esse campo da centro-direita o campo da esquerda teve algum destaque que você pontuaria nesse período de fechamento de janeiro ou não avançou muito nas negociações entre eles? não a coisa não está um pouco parada eu acho que o PT de certa maneira que seria a grande estrela da esquerda para poder angariar partidários basicamente não se moveu dos 119 eu não lembro de ter visto que ninguém tenha ido para o PT eu lembro da Marília Raiz ter saído do PT isso eu lembro agora não lembro de ninguém ter ido para o PT então acho que a esquerda está mais ou menos parada acho que uns dois ou três foram para o PDT mas nada significativo a janela partidária mostrou movimentação no campo da centro-direita mais especificamente no que a gente chama denominado centrão são os partidos os três grandes partidos de apoio do presidente a esquerda me parece que está já mais ou menos organizada nesse sentido tá certo professor obrigado pela participação aqui conosco analisando então esse troca-troca nos últimos minutos da janela partidária um forte abraço e até uma próxima abraço para todos bom final de semana bom final de semana agora vamos falar de um assunto chato o Rio de Janeiro está em alerta por causa da chuva sirenes foram acionadas para que os moradores procurem locais seguros ao todo 14 sirenes foram acionadas o estágio de alerta é o quarto nível numa escala que vai até 5 e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade a previsão é de mais chuva na capital nas próximas horas por causa do mau tempo a prefeitura reforçou o pedido feito pela manhã para que a população evite sair de casa o ator Will Smith renunciou como membro da academia de artes e ciências cinematográficas de Hollywood Smith era investigado pela entidade após a agressão cometida contra o humorista Chris Rock em um comunicado enviado para uma revista norte-americana o ator disse que as ações dele no Oscar foram chocantes dolorosas e imperdoáveis e machucaram uma longa lista de pessoas se realmente deixar a instituição Smith não poderá mais concorrer ao Oscar a grande final do Paulição está cada vez mais perto e para reverter a vantagem enorme vantagem em São Paulino o técnico Abel Ferreira do Palmeiras tem algumas opções no elenco além do retorno de Danilo para o meio de campo o treinador terá o zagueiro com o Cevich que voltou da seleção chilena como alternativa na defesa no ataque o Wesley é uma opção para deixar o time mais ofensivo Abel também conta com o apoio da torcida do Verdão mais de 26 mil ingressos já foram vendidos São Paulo vou lembrar vencer o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1 para ficar com o título o Palmeiras precisa vencer por 3 gols de diferença no tempo normal se vencer por 2 a partida irá para os penaltis o preço dos remédios que aumentou quase 11% o reajuste válido a partir de hoje foi autorizado pelo governo federal a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos anunciou aumento de 10,89% em publicação no Diário Oficial o aumento dos preços fica acima da inflação de 2021 pela legislação o aumento anual dos valores é calculado pela inflação e outros indicadores da indústria farmacêutica falando ainda sobre economia o dólar caiu quase 2% e fechou a semana cotado em R$ 4,66 esse é o menor valor desde março de 2020 com o resultado de hoje a moeda norte-americana fechou a semana com baixa de 1,68% já no acumulado do ano a queda ultrapassa os 16% o Ibovespa principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo brasileira ficou a sexta-feira acima dos 121 mil pontos maior nível desde agosto do ano passado a balança brasileira teve superávit recorde no mês de março para falar mais sobre isso a gente conversa com Gessner Oliveira economista e professor na fundação Getúlio Vargas professor uma boa noite obrigado pela participação esse resultado ele é interessante óbvio sempre bom ter superávit mas o que tem que ser levado em conta para a gente analisar de fato o resultado muito boa noite esse resultado é positivo e ele é causado por alguns fatores primeiro lugar subiu muito o preço das commodities isso fortalece o nosso balanço externo a soja o trigo o café todos esses produtos tiveram um aumento e impactam positivamente o nosso balanço como você muito bem anunciou há também uma migração de investimentos que estavam no leste europeu e que agora vem a América Latina de uma maneira com mais atratividade porque é uma região que está fora ali da região da guerra além disso a taxa de juros aqui dentro subiu nossa taxa selic subiu de uma forma muito rápida relativamente a taxa de juros internacional que também atrai capital estrangeiro para ser aplicado aqui esses fatores fazem com que o preço do dólar caia e isso ajuda a atenuar o impacto nos preços domésticos na inflação há pouco vocês falavam muito bem sobre o preço dos medicamentos e vários outros produtos têm subido isso é uma preocupação então são fatores que ajudam mas que podem mudar evidentemente porque há uma perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos há uma preocupação com as contas fiscais tudo isso pode alterar então é preciso que os espectadores tenham cautela acompanhem a economia mas esses pontos são relativamente positivos um dólar um pouco mais barato que ajuda a combater a inflação e por outro lado uma situação do balanço comercial fortemente positiva agora a gente vive num mundo muito incerto portanto eu preciso monitorar com muita atenção a economia para ver evolução nos próximos meses Gessner boa noite da minha parte também a gente tem acompanhado como você mesmo disse a queda do dólar desde o começo do ano teve algumas variações e agora março mais acentuado e a gente já chega e já passa dos 15% de baixa do dólar qual vai ser o impacto disso na inflação isso abre um caminho de menos pressão a partir de agora como você mesmo disse nos preços domésticos o que a gente tem aqui o que a gente paga no dia a dia no país no Brasil olha isso atenua um pouco porque quando sobe o petróleo lá fora naturalmente o preço da gasolina fica mais caro porque subiu o petróleo agora em real quando o preço do dólar cai você acaba em real pagando um preço que não é tão alto quer dizer então são duas coisas que no passado recente doeram muito no bolso a elevação do preço do barril do petróleo e a elevação do preço do dólar quando o preço do dólar cai isso ajuda um pouco atenua um pouco a forte elevação de preços de alimentos de medicamentos qualquer coisa que é importada ou que depende de alguns insumos importados a queda do preço do dólar ajuda agora veja não é uma solução na verdade mesmo mesmo porque os setores exportadores eles têm a rentabilidade diminuída você não pode contar com essa com essa queda do preço do dólar como um fator que vai durar ou que que vai resolver os problemas mas sem sombra de dúvida ajuda nesse ano em que a inflação é uma grande preocupação a gente está em 12 meses a inflação está em dois dígitos as projeções de inflação estão bem acima da meta para o ano de 2022 então certamente ajuda ter um dólar mais barato professor você mencionou né essa entrada de dólar do mercado brasileiro está relacionado muito a questão especulativa de investidores aproveitando essa taxa de juros é possível segurar por mais tempo essa entrada de dólares ou ela vai flutuar principalmente quando a gente se aproximar do período eleitoral e dependendo de como for esse período eleitoral se o governo começar a gastar demais e também se houver muitas tensões esse dinheiro pode sair rapidinho daqui infelizmente sim são muitas forças que atuam sobre o preço do dólar nós mencionamos o preço das commodities mencionamos que vinha que está vindo capital que antes estava no leste europeu e você mencionou muito bem que a taxa de juros subindo a taxa de juros no Brasil sendo maior do que a taxa de juros que pode ser obtida no mercado internacional isso atrai investimentos para cá atraindo capital estrangeiro aumenta a oferta de dólar e consequentemente cai o seu preço agora o receio de uma instabilidade política tende a elevar o preço do dólar porque alguns investidores decidem sair e consequentemente aumenta a demanda por dólares há também um receio de que as contas públicas isso é o orçamento do setor público brasileiro não esteja robusto no médio prazo então também isso gera receio e também há uma saída de investimentos isso que o preço do dólar suba nesse momento as forças que atuam para baixar o preço do dólar estão prevalecendo sobre essas forças que poderiam elevar o preço do dólar então é preciso muito cuidado com a política fiscal para que não haja uma apreensão em relação à saúde financeira do estado brasileiro e é preciso evitar também ruídos políticos instabilidades é preciso que o país tenha uma estabilidade de regras uma boa perspectiva do ponto de vista político para que haja de fato uma atração de mais capitais de mais investimentos e de perspectiva de crescimento então a gente vive hoje um momento de queda do preço do dólar mas esse é um preço que como eu disse responde a várias forças e que então precisa ser bem monitorado a muita volatilidade no preço do dólar Gessner obrigada pela entrevista ótimo final de semana e até breve igualmente até breve obrigado professor o governo federal desobrigou o uso de máscaras no trabalho em estados e municípios onde a proteção não é exigida em ambientes fechados a portaria que estabelece a liberação foi publicada pelos ministérios da saúde do trabalho e previdência nesta sexta-feira no diário oficial da União até a decisão de hoje as empresas que dispensassem o uso da peça corriam o risco de serem multadas o documento não proíbe que empregadores mantenham a obrigação nos estabelecimentos se preferirem as regras quanto a casos confirmados e suspeitos de covid-19 permanecem as mesmas a produção industrial voltou a crescer depois da queda brusca no começo do ano alta foi de 0,7% em fevereiro em relação a janeiro o patamar pré-pandemia ainda não foi recuperado o nível está ainda 2,5% abaixo do índice de fevereiro de 2020 os números também são quase 20% menores que o recorde de produção de 2011 os destaques do mês passado foram a indústria extrativa e de produtos alimentícios os dados são do IBGE e o aumento mundial já afeta o café da manhã ainda bem que não é minha refeição preferida mas deveria ser todos os nutricionistas falam que você tem que tomar um café muito bem tomado para aguentar o dia vamos ver se o Heródoto Barbeiro gosta e o que ele tem para dizer sobre o café da manhã Heródoto e aí qual é a sua refeição preferida o café da manhã está a estrela do dia como é para o Gustavo e quanto custa o quilo do pão francês que é um pãozinho na chapa não tem coisa melhor eu não disse que é a minha favorita eu disse que os nutricionistas dizem eu também sou que nem você Camila não tomo então vamos nessa a gente faz errado não vai o Heródoto para a gente contar isso a gente teria que começar um pouco longe do Brasil hoje à tarde na cobertura que nós estamos fazendo na Record da Guerra o André Azeredo que está lá e é nosso correspondente fazendo um belíssimo trabalho ele contou o seguinte ele contou que agora é o começo da primavera na Ucrânia e eles estão colhendo trigo então tem uma grande colheita de trigo para ser feita e está sendo feita na Ucrânia e esse trigo como a gente já explicou aqui ele é colocado no mercado mundial mas a questão é o seguinte como vai ser colocado por que razão? porque os russos fecharam todos os portos e consequentemente então o trigo não vai poder sair da Ucrânia para o mundial a Javista que sai pelo Mar Negro e os russos estão praticamente tomando conta de quase todos os portos ou os portos por lá e para levar esse trigo por caminhão ou por trem vai ficar muito mais caro então consequentemente a oferta de trigo no mercado mundial realmente ela é menor o trigo existe mas ele não pode chegar por causa da guerra conforme eu acabei de explicar por aqui para você ter uma ideia desde que começou essa pancadaria lá dos russos em cima dos ucranianos dia 24 agora 24 de fevereiro nós já tivemos uma alta do preço do trigo no mercado mundial que varia de 12 até 20% de 12 a 20% e isso realmente está refletindo no mundo inteiro por exemplo esse que nós estamos mostrando aqui que é um pãozinho francês que é uma invenção brasileira não tem na França o quilo desse pãozinho depende da padaria ele custa 12 reais até 20 reais o mesmo pãozinho uma padaria vende da 12 outra vende da 15 outra vende da 17 mas tem padaria que vende até 22 reais e um dado que eu não sabia nós temos 70 mil padarias no Brasil acho que nós somos campeão mundial de padaria 70 mil padarias no Brasil que vivem disso e outra coisa interessante é o seguinte não é a farinha de trigo só que pesa em cima do pãozinho como não? não é estamos vendo aqui um cálculo feito pela associação dos panificadores eles disseram o seguinte que o trigo ele pesa ele é responsável por 35% do peso do preço do pãozinho só 35% ué então e os outros 65% segundo o pessoal da padaria quem pesa também muito é o aumento da energia elétrica olha que interessante o trigo pesa 35% 65% de energia elétrica imposto tudo mais não é o trigo por incrível que pareça não é o trigo já disse que ele só pesa 35% do preço do pãozinho bom mas ainda assim o que interessa é que quando chega no ponto final chega lá no consumidor chega mais caro estou dizendo que em alguns lugares o quilo do pãozinho dito francês vai até a 22 reais então veja que coisa curiosa mesmo que nós produzíssemos trigo no Brasil para concorrer com o trigo internacional mesmo assim o pãozinho ia subir de preço por causa do aumento do preço da energia elétrica e de outros insumos que a gente usa para fazer esse pãozinho que tanto vocês gostam na chapinha com bastante manteiga desse lado manteiga do outro lado eu acho que é bom a gente conhecer uma coisa como essa porque a gente transformou o trigo no vilão e ele não é bem o maior vilão do pãozinho o vilão para mim hoje é você porque você trouxe essas notícias ruins e está aparecendo pão aqui sem parar baguete pão sírio e eu estou morrendo de fome porque eu não jantei ainda então para mim o vilão é você você trouxe a notícia ruim e olha aí e ainda o nosso diretor de TV coloca o pão e joga o pão de fome o pão não precisa ser de manhã o pãozinho na chapa pode ser agora coisa deliciosa que é pão é bom levar o seguinte é bom levar que o pãozinho também engorda engorda tem muito carboidrato ali é melhor maneirar é melhor maneirar depois a gente gasta tudo na esteira sai correndo vai jogar bola aliás tem domingo tem jogo de futebol você vai eroto jogo de futebol aqui da Record News estamos aí estou te esperando lá joguinho de futebol da Record News um contrinha tudo para gastar esse pãozinho está combinado? vamos lá te espero lá eroto um abraço aí gente um ótimo final de semana tchau tchau bom mudando de assunto a justiça determinou que as empresas de transporte público em Teresina no Piauí disponibilizem parte da frota durante a greve no setor o descumprimento da medida resultará em multa diária entre 50 mil e 1 milhão de reais as empresas devem garantir 80% dos ônibus coletivos os horários de pico e 60% nos demais períodos a paralisação já dura 12 dias 180 mil pessoas os motoristas e cobradores reivindicam direitos trabalhistas entre eles o reajuste de salários congelados desde 2019 8 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois que uma mina de carvão desabou na Sérvia o acidente aconteceu em soco na região central do país durante a madrugada as autoridades disseram que um poço entrou em colapso e prendeu os mineradores quase 50 pessoas trabalhavam no local a polícia disse que começou uma investigação para descobrir a causa do desabamento PSDB e Cidadania registraram formalmente o pedido de registro de federação entre os partidos agora a solicitação precisa ser validada pelo Tribunal Superior Eleitoral e o primeiro medicamento de combate a covid-19 estará disponível a pacientes do SUS o remédio já é usado no tratamento de artrite e inflamações na pele e foi aprovado para combater casos graves da doença o baricitinib vai ser administrado em pacientes que precisam receber oxigênio e foi aprovado pela Anvisa depois da recomendação da CUNITEC a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS estudos mostraram uma redução de quase 40% das mortes o medicamento age no sistema imune e reduz as inflamações causadas pela covid-19 depois de dois anos a Itália anunciou o fim do estado de emergência por causa do coronavírus o governo elaborou um passo a passo para tirar todas as restrições contra a covid-19 o uso de máscaras por exemplo deixa de ser obrigatório em maio a Itália foi um dos países mais atingidos pela doença no início da pandemia foram quase 160 mil mortes no total ainda no cenário internacional o Reino Unido registrou novos casos de covid-19 quase 5 milhões de pessoas testaram positivos para a doença na semana passada os números foram divulgados pelo escritório de estatísticas nacionais o maior registro até então era de 4,3 milhões de casos registrados na primeira semana de 2022 as internações também cresceram principalmente entre pacientes com mais de 45 anos o aumento de casos é causado pela subvariante BA2 da Omicron com 67 milhões de habitantes o Reino Unido está entre os países que abandonaram as medidas restritivas como o uso de máscara e distanciamento social segundo a Organização Mundial da Saúde diferente do ocorrido em picos anteriores da doença as autoridades não anunciaram novas medidas para combater a disseminação do vírus a SpaceX iniciou hoje uma nova missão o lançamento do foguete Falcon 9 na Flórida essa é a quarta missão da SpaceX destinada a levar pequenos satélites ao espaço entre eles tem um nanosatélite desenvolvido por alunos de engenharia e professores da Universidade de Brasília o projeto pretende testar e demonstrar experimentos de comunicação via satélite os dados coletados serão disponibilizados pela internet e poderão ser utilizados para pesquisas o Jornal da Record News fica por aqui até segunda-feira uma ótima noite um ótimo final de semana tchau 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 tchau